Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Flávio Castro e hoje eu estou aqui diretamente da Cidade Alfa, um voo com o Avata mostrando para vocês a área comercial, a nova parte a ser construída aqui da área comercial no Cidade Alfa já está em obras, obras avançadas. Eu vou fazer um voo aqui para vocês, para que vocês possam ter uma dimensão da evolução dessa obra. Nós estamos no momento em novembro, lançamento do Terra 5. Se você tem interesse de lotes no Cidade Alfa em condições especiais, nós estamos com o lançamento do Terra 5. Eu vou já falar um pouco mais sobre esse lançamento. Mas aqui, pessoal, eu estou sobrevoando agora justamente a área comercial que está com obras mais avançadas, estão fazendo essa parte de terraplanagem, abertura de ruas, começando a parte de drenagem e pavimentação e começar a demarcar os lotes da área comercial. Essa avenida que eu estou sobrevoando é a avenida principal que dá acesso aos condomínios aqui do Cidade Alfa. Eu estou sobrevoando agora chegando aqui na área comercial que já está pronta. Tem já restaurante, tem a loja do Alfa Ville também nessa área comercial. Já já eu vou voltar e dar uma pão, uma sobrevoada com mais detalhes aí nessa parte que já está pronta. Aqui na avenida principal você vai ter uma grande parte dessa área comercial que já está em andamento, as obras. Se você tem interesse de lotes na área comercial, não só nessa área, mas mais à frente, mais próximo a CE040, entre em contato com a gente que nós temos repasse aqui no Cidade Alfa de lote comercial. Se você também tem o seu lote e quer vender, também entre em contato conosco através do nosso site flaviocastroimóveis.com.br ou através do nosso Instagram flaviocastroimóveis ou do nosso WhatsApp que também está aqui do meu lado esquerdo. Tem um QR Code que você pode falar diretamente com um de nossos consultores. Essa parte aqui, pessoal, esse prédio comercial, ele iniciou as obras. Ele está com as obras ainda um pouco lentas, mas vai ser retomada a obra dessa, desse prédio comercial. Eu estou passando aqui, sobrevoando, mostrando para vocês um pouco de como é que está o andamento dessa obra. Ali na frente também, no final do vídeo, eu vou mostrar, seria o prédio que já está pronto, composto de gasolina. E vocês já estão podendo ver aqui na obra, já tem o intertravado que vai ser utilizado, os anéis da parte de drenagem de águas aqui da área comercial. Já tem muita gente trabalhando. Nesse final, você está vendo que tem já toda a parte de terra planar, já a parte de movimentação de terra já foi feita, já foi organizada a parte de abertura de rua. Já estão retirando as últimas partes de areia, que são excedentes para poder movimentar e colocar para frente da área comercial. E aqui, que eu estou sobrevoando entre o terras 1 e 2, seria já a parte da área comercial que já foi liberada para construção. Algumas empresas já começaram a construir, já tem alguns negócios já em andamento aqui na área comercial. Como eu tinha comentado, pessoal, no começo do vídeo, nós estamos em novembro de 2022. Estamos com a abertura de vendas do Terras 2. São lotes, em média, de 275 metros quadrados, com condições especiais de lançamento. Se você não foi para o evento de lançamento e tem interesse de ter o seu lote aqui no Cidade Alfa, não deixa de entrar em contato conosco. A gente vai te passar as condições que estão sendo praticadas hoje, os lotes que ainda estão disponíveis. Restam poucos lotes. Então, aproveite, entre em contato com a gente, que um dos nossos consultores vai te passar maiores informações e condições de compra desses lotes aqui no Cidade Alfa. Tanto da área residencial, se você também tem interesse em lotes da área comercial, nós temos a opção para você montar e trazer a sua empresa aqui para o Cidade Alfa. Beleza, pessoal? Fique aí com o finalzinho do vídeo, mostrando aí como é que está o andamento das obras. Muita máquina trabalhando, muita gente trabalhando aqui na obra. Já estava aqui próximo a horário do almoço, mas já vai dar para ter uma dimensão do porte, do tamanho dessa área comercial que vai valorizar ainda mais o complexo, o núcleo urbano. Tem muita coisa nova para ser liberada, para ser disponibilizada, para comercialização. Tem muitas obras em andamento aqui no Cidade Alfa. Isso vai ajudar no adensamento e acelerar o processo de mudança das empresas para cá. Isso é muito importante, você ter a velocidade de vendas e também de construção e aprovação de projetos dentro dos condomínios. Isso vai favorecer para que as empresas comecem os seus projetos e comecem a desenvolver as suas obras aqui. O Chico do Caranguejo, eu estou passando aqui do lado da loja do Cidade Alfa para vocês verem que já tem restaurante aqui. Lá na frente tem prédio comercial pronto, tem posto de gasolina pronto também. Aqui do lado tem um top-vide, que é um loteamento com sucesso de vendas. Entre eles vai ter uma grande avenida, que é a Avenida Beira Rio, que vai dar lugar a um centro, a um polo gastronômico do Eusebio. Então tem muita coisa boa vindo aqui para essa região do Cidade Alfa que só se valoriza. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, hein? E deixe o like se você gosta de vídeos como esse. Um grande abraço! E aí